Como é que está o mercado agora? Vamos saber com quem acompanha o mercado financeiro aqui no Tempo e Dinheiro, que é o Giovanni Lorenzon. Agrofinanças no Argleiton. Boa tarde, Giovanni. Boa tarde, João. Boa tarde, amigos. Em termos financeiros, em termos de sobe e desce dos valores, dólar, parece que está tudo meio pasmacento. Agora a coisa está de lado. Só esperando o apertar do botão, Giovanni? É, João. Está tudo parado. Por quê? Ninguém sabe o que pode acontecer de fato. Nem tanto hoje, em relação a como os mercados vão reagir, mas sim amanhã. Então, o que está acontecendo? A liquidez caiu. A liquidez cai, a Bolsa e Bovespa estão andando de lado, com uma leve subida. Nova York, mais ainda lateral, praticamente estável. O dólar caindo muito pouco, lá na margem. Os juros DI, os juros futuros DI, que balizam o CDI, também estão em baixa. Significa, portanto, que tem CDB aí pagando menos hoje. Então, é dia para ficar meio sossegado, João, porque às três horas, como você falou, sai a decisão do Federal Reserve. Ninguém espera mudança, ou seja, entre R$ 5,25 e R$ 5,50 os juros por lá. Porém, João, porém, acentuando sempre, porque o mercado procura sempre pelo em ovo. Fica-se a expectativa de como vai ser o comunicado do Federal Reserve a partir das três e meia. Ou seja, ele vai sinalizar alguma coisa lá na frente, pelo menos para junho. Há uma certa aposta, mas ninguém está garantindo absolutamente nada que venha um corte de 0,25% lá em junho. No Brasil, João, também não há mudança. 0,50 ponto percentual já está contratado. Porém, João, aqui também fica nessa expectativa de que o Copom vai mudar o tom, vai fazer um aviso de cortes, como fez no final do ano passado, que ele anunciou os cortes até a reunião de hoje. Teve uma inflação um pouquinho mais alta em fevereiro, né, João? Então, o mercado acha que o Copom vai começar a parar com esses avisos antecipados, porque ele precisa ter liberdade de ação. Então, amigos, Ibovespa fecha às cinco horas. Câmbio também. Renda fixa, ninguém vai entrar na renda fixa depois desse horário, né? Quer dizer, já quem tinha que ir em banco já foi. Então, melhor deixar para amanhã, com calma, pode até ser que piore, pode até ser que alguém esteja perdendo hoje algum dinheiro, mas a quinta-feira, sim, é que vai contar, João. Tá bom, mas assim, vamos focar na Selic, né, que move o Brasil, né, na taxa de juros, né? Aí a gente sabe que a Selic é inflação mais juros. Você falou, a inflação deu uma subidinha. Lá vem o Banco Central, será que vai cortar, será que não vai? E vem a pressão do Lula. Não, o Banco Central não pode ser independente, eu tenho que decidir. Como é que você vê isso, Giovanni? Ô, João, o Banco Central já avisou que vai ter esse corte de 0,50, mesmo com a inflação. Por isso que o mercado está nessa dúvida, se ele vai mudar o tom dos comunicados daqui para frente. O Banco Central não vai mudar, só porque teve uma alta na inflação em fevereiro. Seria um tiro no pé, né? A pressão do Lula vai continuar. E, provavelmente, quando todo o colegiado do Copom já tiver sido nomeado por esse governo, aí não vai acontecer mais nada, não vai haver pressão, porque esse colegiado vai adotar a prática de juros mais baixos mesmo. A gente lembra que o Roberto Campos Neto vai sair da presidência do Banco Central nos próximos dois, três meses. Então, isso é algo que está praticamente definido. Se vai chegar realmente a 9% ou 9,25% de juros até final de dezembro, ainda a gente vai precisar guardar, João. Sim, mas a exfervescência causada pelas falas do Lula, nós abordamos isso, estamos abordando nos nossos editoriais, está causando grande distúrbio em termos de valores para a economia brasileira. Só conte para mim e para a molecada do grupo, Giovanni. Devemos manter o nosso dinheirinho ali na taxa de juros ou procurar alternativas? Não, João. Mantenho o dinheiro na taxa de juros, mantenho o dinheiro também no IPCA, em títulos indexados no IPCA, porque mesmo que ainda caia, ainda haja novos cortes, as taxas reais ainda vão estar altas, né, João? Porque vai continuar ainda em dois dígitos, né? Porque caindo a Selic hoje em 0,50 vai para 10,75, ainda é uma taxa alta. Portanto, os juros reais ainda vão estar maiores. Lá na frente, João, o mercado começa a olhar a possibilidade da renda variável, começar a capturar um pouco de recursos da renda fixa. Ou seja, a Bolsa pode ficar um pouco mais atrativa. Mas a Bolsa, como todo mundo sabe, é muito volátil, depende muito também de balanços e de ruídos que envolvam os grandes players desse mercado, como Petrobras, Vale do Rio Doce e por aí afora. Então, o mercado está nesse momento aí, mas respondendo a sua pergunta, ainda vale a pena, assim, olhar a renda fixa, tanto o Selic quanto o IPCA? Então tá, então, última pergunta. Quanto é o juro real? Tirado a inflação, quanto se ganha quando você investe no dinheiro? Olha, João, o juro real está cerca de 2 a 3 pontos acima da taxa Selic. Então, está na ordem de 12 a 13% aí, portanto, um CDB hoje bom. E CDB, por exemplo, a gente sabe que tem muita concorrência. Os bancos precisam do CDB para trabalharem os seus empréstimos, suas taxas, etc. Então, ainda é um mercado interessante. Muito bem, Giovanni Lorenzão, muito obrigado pela sua participação por hoje. Vamos acompanhar esses resultados. Claro que assim que saírem os dados, tanto do Banco Central Norte-Americano, Federal Reserve, FET, e o Banco Central Brasileiro, a 6h30, sairá o Copom, Então, o Giovanni vai estar informando objetivamente, focado ali dentro do clube. O editor do clube é o Giovanni Lorenzão. Imagina ele que luxo, né? Ter o Giovanni como editor. Então, entre no Clube do Tempo e Dinheiro, seja assinante no telefone 19-998-13-2915, repetindo para você aderir ao clube. Seja um produtor rural bem informado. É um grupo fechado de WhatsApp, só focado na economia, sem divergência, sem alteração, sem outro assunto, só no tempo e no dinheiro. 19-998-13-2915. Compare, você vai ver que facilidade, que legal é ter as informações rapidinhas, focadas, direto para você ser o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. Esse é o recado, né, Giovanni? Isso, João. E também lembrando que, por conta do anúncio do Federal Reserve às 15h e do começo da entrevista coletiva do presidente desse Banco Central, Jeremy Powell, às 15h30, nós vamos começar a nossa entrevista exclusiva do clube hoje às 15h30 com o economista José Carlos da Lima Júnior, que é sócio, consultor lá da Marquestrate de Ribeirão Preto, para falarmos em cima disso. Tempo real, enquanto o Federal Reserve estiver lá anunciando, nós vamos estar no ar aqui. Mas o sócio da Marquestrate, José Carlos, vai estar com você ao vivo, analisando o que o Jerome Powell estiver anunciando lá nos Estados Unidos, mas exclusivo para os assinantes. Exclusivo para os assinantes. Você sempre lembrando, você, eu que sou mais velho que você, esqueço essas coisas. Tá bom, Giovanni? Um abraço, João. Três e meia, então. Vamos saber que o comandante do Dinheiro Grosso vai dizer para o mundo. Três e meia, exclusivo para o pessoal que assina o Clube do Tempo e Dinheiro.